Capítulo 46 Último capítulo A Hora do Adeus Capítulo 46 Último capítulo 47 Como vemos, Amadeu pôde recordar-se de tudo o que ele passou no corpo físico, mas estarão mais vivas nas suas lembranças as coisas que fez e que hoje, no mundo espiritual, colhe as suas consequências. É que Amadeu, como qualquer outro espírito, só se lembrará das coisas que tiverem utilidade para o seu crescimento espiritual, tais como os remorsos. O Livro dos Espíritos, questão 307 Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Resposta Sempre temos dificuldade para recordar-nos de alguns nomes de amigos e familiares e muitas vezes nem tocamos no assunto referente àqueles que já voltaram para a pátria espiritual. Alguns familiares acham estranho citarmos pouco a alguns parentes e falarmos muito sobre outros. E também porque lutamos em mandar pelos nossos livros notícias de familiares recém-desencarnados. Não achamos prudente nem importante. Sabe por que, Luiz? Os seus valores já são outros. A sua família cresceu muito. E os seus atuais compromissos abrangem uma maior concentração de irmãos. Enrico, vemos alguns familiares apegados aos objetos daqueles que partiram. E outros, tão logo o desencarnado deixa o corpo, todos os seus armários são revirados e seus pertences doados. O que é certo? Na questão 311 de O Livro dos Espíritos, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao Espírito, lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Resposta, é sempre grato ao Espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Enrico, fiz-lhe esta pergunta porque há dias presenciamos um fato muito triste. Uma irmã fazia coleção de perfumes e mal acabaram de desencarnar, o marido começou a vendê-los. A cada vidro que saía da vitrine, o Espírito chorava de tristeza. Acercamos-nos dela e perguntamos, por que chora se aqueles frascos de nada mais lhe servirão? Respondeu-nos, Luiz Sérgio, cada vez que eu comprava com o meu vencimento um vidro de perfume, era uma briga. Eu não tinha nenhuma vaidade, era o meu único vício. Mas meu marido odiava minha coleção e o que ele faz hoje é se vingar de mim. Por isso choro de tristeza, por ele, pela sua maldade, não pelos vidros de perfume. Enrico, achamos tudo isso muito complicado. Se dá, faz mal. Se não dá, faz mal. O que é certo, afinal? Tudo na vida obedece a disciplina. O que é disciplina? Respeito. Portanto, aqueles que respeitam o morto não lhe causam dor. Tudo tem sua hora e ter respeito é bom. Não esqueçamos que aquele que partiu tinha qualidades e defeitos e que ninguém vira santo de uma hora para outra. Respeitar seus objetos é dever de toda a família. Ninguém deve tratá-los como se fossem trastes velhos. Eles estão impregnados dos fluidos de quem os possuía e só o tempo dissipará suas emanações. A espera se faz necessária. Quem ficou não pode ser escravo dos objetos. Mas cada objeto que pertenceu ao desencarnado tem um pouco da sua história. E o espírito é sempre grato quando respeitamos a sua ausência. Enrico, conheço cada caso que o coitado do espírito ainda está quentinho no cemitério e se iniciam as brigas de partilha. Até o chinelo é disputado a tapa. É, Luiz, a doutrina espírita é o farol das verdades espirituais. E feliz o dia em que este farol clarear os lares e as consciências. Todos os espíritas devem ler o livro dos espíritos. Só assim ninguém vai dar conselhos errados. Gostamos muito de ler a questão 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Resposta. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Entretanto, existem aqueles sem conhecimento, que mandam os que ficaram esquecerem os que desencarnaram. Acham disparate esses conselhos absurdos. Se o leitor desejar conhecer melhor o assunto, leia a segunda parte, capítulo 6, de O Livro dos Espíritos. Comemoração dos mortos, funerais. Mas não podemos deixar de transcrever a questão 327. O Espírito assiste ao seu enterro? Resposta. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. 327a. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Resposta. Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Isto é, se aqueles que buscam a estação do adeus, o fazem por respeito e amizade àquele que parte. Ir até lá, por curiosidade, e lá chegando, não ter o mínimo respeito pelo morto, muito mal faz para o desencarnante. Questão 329. O instintivo respeito, que em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Resposta. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Hoje, o homem materialista está bem longe dessa intuição. Por isso, não respeita o corpo inerte que jaz deitado no caixão, muitas vezes coberto de flores. Mas esse respeito torna-se necessário em todos os tempos e entre todos os povos. Aquele que parte vai despojando de tudo, seus pertences, seus objetos de estimação, sua família. Parte levando apenas a consciência por companhia, sentindo o peso da cruz da verdade sob seus ombros. Portanto, leitor amigo, o corpo cadavérico que jaz em uma capela pode parecer-nos imóvel, sem vida. Mas por detrás dele está um espírito que se despediu, às vezes de repente, precisando do nosso respeito, do nosso amor. Ele está indo sozinho, deixando muito da sua história, na lembrança dos seus entes queridos. Como não respeitá-lo? Como não ajudá-lo? Ele precisa muito libertar-se, não só das recordações, como de cada objeto que tocou, e de cada lugar, por onde passou. Agora, mais do que nunca, as lembranças estarão vivas em seu espírito, e ninguém tem o direito de perturbá-lo, mesmo acreditando que ele esteja vivo. Ele, do outro lado do caixão, que é a ponte por onde todos nós teremos de passar um dia, mantém-se vivo, de pé, lúcido, pelas preces dos familiares e amigos. Ele, agora, só nos pede silêncio e oração. O barulho perturba, os comentários infelizes dificultam a sua libertação. Os risos, a falta de consideração, as revoltas, trazem-no de novo ao corpo cadavérico, frio, igual à nossa indiferença, fato que lhe causa muito mal. Portanto, leitor, quando você for despedir-se de um irmão, um amigo, um conhecido, que está transpondo a porta da morte para a vida, ore em silêncio, dizendo-lhe que Deus o acompanhe e tenha por ele o maior carinho e respeito. Ele levará na lembrança o seu nobre gesto, porque ninguém esquece aquele que um dia lhe estendeu a mão. Os que partem deixam tudo o que até horas antes lhes pertencia, como chinelo ou travesseiro. Portanto, ninguém tem o direito de lhes causar dores e apreensões. Se você quiser prestar-lhe uma última homenagem, chegue bem perto dele para orar. Saiba que você não só o ajudou, como também será por ele muito lembrado. As capelas estão na estação do adeus, e quando vamos até elas para nos despedir de alguém, devemos fazê-lo por amizade e com respeito. Não é lugar para risos, barulho e comentários. É onde aquele que nos parece inerte está lutando para sair do fundo do poço, que é o corpo físico, subir as suas bordas, galgar o céu de tranquilidade, que é o mundo espiritual. Essas horas após o desencarne são dramáticas, não só para a família, porém ainda mais para aquele que retorna ao mundo dos espíritos. Ele terá de lutar com a surpresa, com a realidade de que a morte não existe, com as verdades do novo mundo, onde já tem condição de ler as almas dos que ficaram. Ele está, por demais, fragilizado, e ninguém tem o direito de zombar do seu momento de dor. Os materialistas, sem sentimentos, não deveriam comparecer à estação do adeus, pois é o único local que pede a todos misericórdia e complacência. O livro dos espíritos, questão 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Resposta, como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Mas, junto a esse corpo, ainda luta o espírito, para se adaptar a viver longe de tudo o que o servia. Enrico e meus amigos Pâmela e Plácido, aqui lhes deixo meu coração, agradecido pelas horas que vivemos neste livro, que não é um clássico, mas raios de luz de cada um dos espíritos que vimos desamarrar-se dos laços que os mantinham no corpo físico. É um livro que talvez vá ajudar tantos que partem quanto os que ficam. A nossa vontade é que, em cada capela, a música suave possa ninar aqueles que estão se despedindo. Gostaríamos de embalar em nossos braços todos os que choram de saudade. Como não temos capacidade para tanto, quisemos escrever este livro, que só conta um pouco do muito que acontece no lado espiritual. E tenha certeza, leitor amigo, que em cada despedida, colocamos-nos de novo deitados em um caixão. Visenciando a dor de cada mãe, sentimos a dor do coração, da nossa amada Zildinha, enfim, da nossa família. E a hora do adeus parece-nos novamente tão importante, que não podemos deixar de lhe dizer, leitor amigo, que quando você for se despedir de alguém e o barulho se fizer intenso, ore, nem que seja sozinho, ajude o que jaz inerte, às vezes coberto de flores, em uma posição diferente da que dormimos aí, quando estamos no corpo físico. Quando dormimos, jamais alguém nos cobre de flores. Todavia, como um corpo rígido, sem o espírito, não pode protestar, ele ali está, à mercê dos encarnados, que muitas vezes nem o respeitam. Mas você, leitor, que leu este livro, daqui para frente, vai saber, que do lado do caixão, está um espírito lutando, para se desamarrar dos laços da vida física. Ore, os que partem, precisam de prece e de amor. Luiz Sérgio, onde está você? Luiz Sérgio, onde está você? Querido, você estava tão pensativo, que julgamos que nem estivesse aqui. Tem razão, Pamela, eu não estava. Encontrava-me, não apenas, diante do caixão, onde repousou meu corpo, mas de todos, os daqueles, que narramos neste livro. Henrico, nos confortou, animando-me. Luiz, o seu caminho, é um caminho de luz. Você leva a esperança, muitos, dos seus leitores. é um aprendiz do livro espírita, sem pretensão alguma, de se tornar um mestre. Mas queremos que saiba, que todos os edifícios, necessitam da areia. E você, Luiz Sérgio, é uma areinha, cujo brilho provém de Jesus. Siga o seu caminho, e terá sempre ao seu lado, leais amigos. Vamos voltar às nossas casas. Espero que todos os espíritos, que tivemos a felicidade de conhecer, nos ensejem a oportunidade, de visitá-los em suas colônias. Vamos, crianças. O jardim da casa do pai, é a nossa morada. E assim, nós quatro, fomos voltando, para nossos lares. Olhávamos as árvores, os riachos, os pássaros, as flores, que nos pareciam sorrir. Fitei aqueles três amigos, e não pude conter as lágrimas. Pedir. Senhor Deus, por que não fez um mundo bem menor, onde todos nós pudéssemos, ficar abraçados eternamente? Enrico argumentou. Ele nos criou, para um mundo sem a Deus. Nós é que nos separamos dele, e uns dos outros. Morro de saudades, Enrico. Eu sei, meu filho, também sinto muita saudade, daqueles que passam, pela minha vida. Mas fortaleçamos a fé, porque um dia, estaremos juntos, na eternidade. Nisso, muitas folhas caíram sobre nós. Era um quadro encantador. Vimos como se uma imensa árvore, jogasse todas as folhas sobre nós. Corri, pegando muitas num abraço. Os três me olharam carinhosamente. Eu parecia uma criança, brincando com as folhas das árvores de Deus. Como não cessavam de cair, indaguei a Enrico. Querido jardineiro de Ângelo e de Jesus, o que quer dizer, estas folhas e folhas? Ele, segurando minhas mãos, respondeu. São as inúmeras folhas dos seus livros que chegarão às mãos dos seus leitores, levando o remédio para o doente de saudade, levando o carinho ao pai de um dependente de drogas, levando ao dependente a esperança de uma nova vida. Alguma dessas folhas você já escreveu, outras terão ainda de ser escritas. Todas elas partem da árvore de Deus. E que Ele o abençoe, como também a mão que você utiliza para psicografar. Mãos enlugadas pelo tempo, às vezes queimadas, em virtude dos serviços domésticos. Mãos sem adornos. O único objeto que as embeleza é o lápis que corre, horas a fio, sem cessar, sem direito ao descanso, sempre ao dispor da espiritualidade, a qualquer hora. Mãos simples que seguram o lápis, cientes da sua responsabilidade. Mas para Deus as suas mãos, Luís, entrelaçadas com as da médium, levam a mensagem de amor e de paz a muitas e muitas criaturas. As folhas caíam e junto a elas as minhas lágrimas e as da médium com quem trabalho. As folhas cobriam-me em todo o corpo. Quando percebi, já estava junto à vovó. E ela, muito feliz, me dizia Luís Sérgio, seja bem-vindo. Veja, se descansa um pouco mais aqui. Você tem trabalhado muito. Não sabe, avovó, o quanto tenho ainda de trabalhar. Mas aqui fico, leitor, querendo lhe dizer Obrigado pelo seu carinho. Ore por nós. Para terminar, deixe-lhe os versículos 16 e 17 do capítulo 3 de Sofônias. Não temas, não se enfraqueçam as tuas mãos, Oceão. O Senhor teu Deus, o forte, está no meio de ti. Ele te salvará. Ele fará em ti o seu gozo e a sua alegria. Calar-se-á no seu amor. Exultará a teu respeito com louvor. Luís Sérgio. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, com sentimento mais profundo. Ele se refere à vida futura e que depois da morte, a vida continua. O plano espiritual é o verdadeiro lar e a morte é o retornar. O que está dentro de nós é o que levaremos pro lado de lá. Nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de sonhar, a vida vai continuar. E tudo o que aprendermos aqui, nos fará crescer, evoluir. Porque a vida vai continuar. Nunca deixem de sonhar, nunca deixem de sonhar. Do lado de lá. Do lado de lá. Do lado de lá. O desengane de um ente querido, dói no coração, gera aflição. Mas não é pra sempre, a separação. A morte é só uma passagem, pois a vida continua. Pode acreditar, todos que se amam, se encontrarão do lado de lá. Das pessoas que amamos, não é pra sempre que nos separamos. Quando existem laços de amor, as encontraremos, seja onde for. Porque a vida vai continuar, do lado de lá. Nunca deixem de sonhar, porque a vida vai continuar. Porque a vida vai continuar. Continuar. Do lado de lá. Do lado de lá. Do lado de lá. Do lado de lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto